Calma, tudo bem. O herói, quem é você? Esqueçam a vida lá fora e sejam felizes aqui, no paraíso perdido. O lugar para aqueles que sabem amar. Ô, daí, você não quer trabalhar pra mim? Que tipo de trabalho seria esse? Proteger Irma. E ele falou alguma coisa antes de te agredir? Nada. Você tem certeza? Você tá segura disso? Segura, não. Seguro. Pode não parecer, mas eu adoro ser homem. Prazer. Foi contratado como segurança de Irma. Meu sobrinho. Você entrou na boate como se... As pessoas não te odeiam pelo que você é, mas pelo que elas não conseguem ser. Você não vem, nem pense que é pra você. Essa canção não é, não é, não. Mas é uma princesa, essa sua filha, eu sou parado nela. Não quer entrar pra família, né, velho? Bem bonita a moça da foto. É a mulher da minha vida. Pai. Você fez uma falta danada. E você se virou bem. Não faltou, irmão. Você acha possível alguém se apaixonar por duas pessoas? Ao mesmo tempo? Perdidamente. Desculpa, gente. Tudo certo. Foi só uma briguinha de família. Eu ainda vou encontrar Nádia. Nem que seja debaixo dessa terra odiosa, mas eu vou encontrar Nádia. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. Você parece espantado. É a primeira vez aqui. Bem-vindo ao paraíso.